O blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5 e a bancada da bola da FM 106.5 está no CT do Rio Branco. Está chegando a hora da grande estreia e o Léo é peça importante nesse time do Rio Branco e a sua estreia agora vai chegar, né Léo? Vai chegar, a gente estreia dia 10, a gente vem trabalhando a semana toda firme para chegar e fazer um bom jogo. Muita ansiedade para uma estreia? Não, até que estou tranquilo. Está tranquilo? Só trabalhando firme para estreia mesmo. Muito bem. O Léo, um juiz do Rio de Janeiro, determinou um prazo para a CBF dizer por que ela não usa o número 24 no uniforme dos clubes brasileiros. Usa o 23, usa o 25. Você, por exemplo, está treinando com o uniforme número 24. Tem algum problema de preconceito você? Discriminação? Não, não tem preconceito nenhum. Acho que a CBF tem que respeitar, né? Acho que vale o jogador de escolher o número 24 ou não. Se não escolher, acho que não tem nada de mais de preconceito ou não. Acho que não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver? Não. Então, na sua opinião, qualquer jogador poderia jogar com o número 24? Sim, qualquer um jogador poderia jogar com a camisa 24. Acho que tem problema nenhum. Acho que só no escolheiro e está causando isso tudo. Essa polêmica toda? Essa polêmica toda. Muito obrigado, boa sorte para você nos treinamentos e que você faça uma grande estreia. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV 5 e bancada da bola da FM 106.5, está com o presidente do Rio Branco, Neto Alencar. E ele vai falar dos reforços que vão fechar o elenco do Rio Branco para a temporada de 2021. Tudo bem, né, presidente? Então, Chico, realmente a gente ainda não fechou todas as contratações para a temporada aí. E na sexta-feira, que é amanhã, chega o Zé Roberto, extremo. Na segunda-feira, chega o dois zagueiros, né, o Edson e o Wander, está chegando aí. E a gente está tentando aí mais um atacante de beirada que ainda não tem o nome definido. Presidente, a expectativa é boa para a estreia, né? Sim, é muito boa para a estreia. A gente mudou o nosso pensamento, na verdade, aí a gente estava querendo fazer um time mais caseiro. com a base e a gente viu que não dava, Chico, para fazer só com a garotada. E aí a gente está tentando aí fazer um time aí para poder brigar aí pelo título. Presidente, e a CBF? Aliás, um juiz do Rio de Janeiro deu um prazo de 24 horas para a CBF se pronunciar. Por que que ela não usa o número 24 na camisa dos clubes brasileiros? Existe a 23, a 25 e a 24 está ausente. O presidente podia dar uma opinião sobre isso, se é preconceito, discriminação ou se não tem nada a ver. A camisa 24 era para estar nos clubes. Na minha opinião, Chico, eu acho que não tem mais espaço, né? Eu acho que o futebol tem que servir de inclusão social em todos os aspectos. Eu acho que não tem mais espaço, não tem mais espaço para homofobia, não tem mais espaço para preconceito. Então, eu acho que, na minha opinião, o juiz está coberto de razão. Eu acho que tem que haver, tem que usar o número 24 independente do querer ou não. Se o juiz está mandando, eu acredito que tem que ser obedecido e que tem que ter a camisa de 1 a 100. O jogador que escolhe, ou o time, ou o clube que escolhe. Inclusive no seu clube? Sim, com certeza. Com certeza. E para falar a verdade, eu nem sabia que a CBF tem isso, né? Vamos dizer assim, discriminação. Na verdade, é essa. Até mesmo porque eu acho que o número que vem nas tuas costas não quer dizer nada. Obrigado e boa sorte, presidente. Nada, Chico. Valeu. E o goleiro Ramon, o jovem goleiro Ramon, está sabendo que daqui a uma semana o Rio Branco estreia no estadual. E para isso o trabalho não para, né, Ramon? Ah, não pode parar. São treinos intensos. O tempo de preparação foi muito curto. Por isso que a gente está tendo que treinar mais do que o esperado. Mas a gente tem certeza que a gente vai estar muito bem para a estreia já. O ambiente, novo treinador, novos colegas, está tudo bem? Sim, está um ambiente muito bom. Um ambiente de competição, é claro. Todo mundo querendo buscar seu espaço, mas um ambiente de muito respeito. Cada um respeitando o seu companheiro e buscando a sua vaga, sem derrubar ninguém. Aquela energia de ser campeão, está de pé? Ah, com certeza. A gente sempre, em Rio Branco, sempre tem que entrar para ser campeão. A gente nunca pode entrar para competir. A gente sempre tem que entrar para estar na ponta da tabela. Obrigado e boa sorte. Obrigado, Chico.